DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão DJ Patrick Muniz mano, respeita, respeita, respeita Falou em sucesso, falou em São Paulo, lembro logo o nome dele Fim de semana chegou, me preparei, fiquei no esquema Que hoje eu vou pro rolê com aquela morena, vamos e voar A noite de sabado sem problema, hoje é sabadão Amanhã ainda é domingueira, 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 hoje é sabadão Amanhã ainda é domingueira Dá falinha, dá falinha, dá falinha, dá calcinha Se for vermelhinha eu levo pro doze do singa Dá falinha, dá falinha, dá falinha da calcinha Da falinha, da falinha, da falinha da calcinha O dia tá clareando Baile do Doze do Cinga A lata vem balançando Baile do Doze do Cinga O dia tá clareando Baile do Doze do Cinga A lata vem balançando DJ DJ DJ, 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 Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Fim de semana chegou, me preparei, fiquei no esquema Que hoje eu vou pro rolê com aquela morena, vamos e voa A noite de sabado sem problema, hoje é sabadão Amanhã ainda é domingueira, hoje é sabadão Amanhã ainda é domingueira, hoje é sabadão Da falinha, da falinha, da falinha, da calcinha Da falinha, da falinha, da falinha, da calcinha Se for vermelhinha eu levo pro doze do Cinga Se for vermelhinha eu levo pro doze do Cinga Se for vermelhinha eu levo pro doze do Cinga Da falinha, da falinha, da falinha, da calcinha Da falinha, da falinha, da falinha, da calcinha O dia tá clareando, vai do doze do Cinga A lata vem balançando, vai do doze do Cinga A lata vem balançando, vai do doze do Cinga O dia tá clareando, vai do doze do Cinga A lata vem balançando DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão A lata vem balançando, vai doze do Cinga O dia tá clareando, vai do Cinga Dizendo, vai do Cinga O dia tá clareando, vai do Cinga Pai do Cinga O que é isso?